No meu coração, o respeito que ninguém se dá Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? E aí, Guilherme? Beleza, Guilherme? Um pouco demais para o Paraguai Muito bom, um público maravilhoso Caliente também, muito caliente Claro que a gente já sabe que o Paraguai tem os Estados Unidos, tem em outros países também A quantidade de brasileiros Tem mais brasileiros que é um povo que gosta demais De poder imigrar e decidir tentar fazer esse carinho em todos os lugares É verdade, a gente está vendo a família reunida É gente de toda a família Criança, goleçando, treinando a vida É bom o que nós queremos o arco Criança, a vida